Olá, meu nome é Marconi, sou formador de física do Prevop. Vamos falar de um problema importante que é o assunto de colisões. Vamos falar aqui de colisão unidimensional. A lei que vai ser estabelecida, que vai ser utilizada nesses problemas, primeira é a conservação da quantidade de movimento ou conservação do momento linear. Esta lei que pode ser empregada em virtude do impulso que esse sistema é sujeito ser tomada como aproximadamente zero. Ou seja, mesmo que um conjunto esteja sujeito a forças externas durante a colisão, se essa colisão é tomada como aproximadamente instantânea, o tempo de duração do processo que nós chamamos de colisão é um tempo muito breve, então não é transcorrido o tempo suficiente para que as forças externas produzam uma variação do momento ou quantidade de movimento daquele conjunto. Em um problema unidimensional, esta lei não é suficiente. Temos que fazer a consideração sobre energia. Então, um problema de colisão, ele é dito elástico quando ela é acompanhada da conservação da energia. Então, nesses problemas, nós podemos considerar diversas situações. E uma dica para resolver um problema de colisão elástica, se, inclusive, diante de um contexto mais geral com massas diferentes, o desafio é lidar com uma equação que é linear nas velocidades, que é a conservação do momento, e lidar com a conservação da energia cinética, que é quadrática nas velocidades. É um pequeno desafio ter que lidar, e complicado lidar com esse conjunto de equações quando não dispomos de uma simplificação das massas. Uma dica é o conceito de coeficiente de restituição. Então, em problemas de colisão elástica, nós podemos derivar o resultado de que, em uma colisão elástica, que a velocidade relativa entre, ou melhor, a diferença entre as velocidades ou a velocidade relativa entre esses corpos, apenas muda de sinal, muda de sinal após a colisão. Então, com este resultado articulada com a conservação do momento linear, o estudante pode resolver as velocidades que esse sistema desenvolve após a colisão. Um outro limite, que é o chamado colisão inelástica, que é quando a conservação do momento linear não é acompanhada da conservação da energia. Então, a maior perda de energia, certo, se dá quando esses dois corpos vão prosseguir juntos. Nesse cenário, a velocidade relativa, que é a diferença das velocidades que esse sistema vai desenvolver após a colisão, será nula. Dessa forma, a resolução das velocidades que esse sistema vai desenvolver após a colisão pode ser obtida imediatamente da conservação da quanta de movimento junto com a velocidade que esses dois corpos vão desenvolver serão iguais. Então, fica essa dica. Voltaremos mais uma vez para discutir outros problemas na área de física. E aí